Música Vou pegar isso Seja aqui, seja aqui. GP6, GP6, GP6. Pode um phaser, pode um phaser. Não, 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 não. Espere, espere. Eu posso ir, mas GP6. Aqui, aqui, aqui. Realmente low, realmente low, realmente low, nós podemos. Espera assim, espera assim. Level 5, vem, level 5. Sim, nós podemos. Não kill, não kill. Vou fazer isso agora. Vai, vai, vai. Agora é a hora. Eu posso ir. A gente não pega pressão. Pode, pode, pode. Olha, olha, olha. Vem, vem, vem. Ok, olha, olha, olha. Joga pra cima. GP flash. Oh, muito low. Boa, mano. Eu posso ir agora. Sim. Estão fightando lá, estão fightando lá, sai. Ok, ok. Ah, eu usei o E. Ok, legal, legal. Ok, legal, legal. Só segura aqui, só segura, acabou. Tá suave, tá suave. Tô topo, 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 topo. Tô topo, 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 topo. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, eu estou aqui. Too low, too low. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ok, muito low, muito low. Ok, muito low, muito low. Ah! Boa, 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 boa. Barron, 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 Barron. Yeah, eu posso, eu posso. Ok. Eu posso flash shoot, Sejuani. Ok. Fica aí, fica aí. Baixa nela. Seju, 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 Seju. Luke, Seju, Luke, Seju. Corkirol, Corkirol. Ok, ok. Eu tenho, 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 tenho. Oh, GP, GP, GP. GP aqui, GP. GP aqui, GP aqui. Finish, finish, finish. I go, I go. Eu tenho Blue, ok? Hello, guys. Nice. Ok, 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 ok. Go. Nice, nice, nice. worship. Pra Stick. Peteylin, Caitentown. Hey hey, tower aarde. He's Tam, establish. TONI, Corkirol, Caitentown. Hey, tower maybe, Chance. Nice, ninja, back, back. Tieto. Geordtower a taylor. I take top. E can hold keep. Oh, here, here, here. Oh, they want this. Oh, showdown. So that's all. Are you okay, I'm okay, maybe? Wait, back, back, back. No, 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 Wrestleiller. ComeONG, dan team, fight, keep fighting. Wait, wait. Wait, GP1, wait, GP1. Tá muito low, tá muito low lá. Beleza, beleza! Comente! Produre junto! Me distra alteir! Talvez ele deram! Gol! Produre, torure! Gol! Gol! Qual é a tia da tia pra cima de mim?! Caralho! Gol! Final! 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 Você não pode morrer? Sim, eu posso ir. Nós temos um chanel. Olha, olha. Chanel, 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 chanel. Eu vou, eu vou. Espera, espera, eu vou. Não tem flash, não tem flash. Não tem flash, não tem flash. Você pode ir? Eu vou, Tark, Tark, Tark. Tark, 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 Tark. Tark, 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 Tark. Oh, holy shit! Espera, eles vêm. Lembre, vêm, tem TP. Só para trás. Vem, 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 vem. Não tem TP. Não tem flash, não tem flash. Eu morro, eu morro, eu morro. Eu morro, eu morro. Ok, ok, ok. Eu não sabia que não tinha smite, cara. Press Shea e ir vão matar o chanel. Vamos tentar tentar algo mais. Olha. Olha, olha, olha. Não, não, não. 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 Eu posso ir agora. Nós estamos em frente. Nós estamos em frente. Eu estou vivo agora. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Oh, meu Deus. Ei, eles podem me empurrar. Vem, vem, vem. Eu posso me empurrar, eu posso me empurrar. Eles estão indo, eles podem. Nós podemos fazer isso. Nós podemos. Ler, treco, nós estamos. Ler, treco. Ler, treco, treco. Vem, 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 vem. Camil. Camil. Eu morro, eu morro. Vem, Camil. 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 Eu estou aqui. Eu estou aqui. Camil. Vem, vem, vem. Vem. Olha Camil. Ok. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ok eu morro. Morra, morra, morra. Talvez ele morra. W, W, W. Eu estou aqui, estou aqui. Eu acho que eles podem. Talicom, talicom. Cuidado, cuidado. Boa, 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 boa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok, ok, ok. Ok, bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Barrel, Barrel, Barrel. Barrel, Barrel, Barrel. Barrel, Barrel. Barrel, Barrel. Aqui, aqui. Oh, baby, eles estão aqui. Nidricor, acabou. Acabou, acabou, acabou. Nidricor. Sim, eu sei, mas eu não posso recalhar. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Back in Barrel, back in Barrel. Eu estou aqui. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Go, 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 go. Nice, nice, nice. Hey, baby, vamos... Tittiri, Tittiri. Tittiri, Tittiri. She has built... Look. Look, Ketli, Ketli, Ketli. Die, 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 die. Nice, 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 nice. Thirt, Thirt, Thirt. Thirt, 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 Thirt. Please, nice, nice, nice. Go mid, go mid. Chain, Defender, Go mid. Ok, go mid. Go mid. They can't... They can't have Shane, no? Brown, Brown, Defender, Brown, Defender. Yeah, cancel a Lycola. Ok, ok, ok. I can't have Lycola. Ok, ok. Maybe Camille back, maybe Camille back. Just Sing. Ok, Camille back, Camille back. No, 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 no. Cancelou, cancelou, cancelou. Go, 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 go. E, TP, 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 TP. Ok, ATP, ATP. Ok, ATP, ATP. Ok. Camille, Camille, Camille. gu suchou. Hey, 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 cycl! Indexos, the crazy, oh costous, jexos, nexos, nexos, zexos, 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 nexos, zexos! jexos, nesus, nexos, 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 zexos! Oh, what will you get here? Oh, crap дер , alien. Pô, porra. Que jogo incrível, chefe. O time da Red consegue uma defesa histórica e uma virada na mão do Sky, incrível pra abrir 2x1 na Série. Eu posso ir aqui, Leon e Leona. Leona, 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 Leona. Ainda atrás, o flash. Ah, eu não posso ir. Ah, eu tiro isso ai. Boa. Ok, eu tiro. Ah, não, Leona. Eu posso ir. Eu estou aqui. Boa! Ei, não vou ir! Vou ir! O chute, 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 chute. A primeira volta ai, o Totten é sempre presente ali nessas grandes iniciações. O Lep buscando agora a presença em cima do Yang. Vem chegando também o Winged. Martelada pra longe, mas é praticamente impossível ele sair com vida e vai tentar levar alguém junto com ele. Mas ele sabe que não dá, acaba sendo eliminado. Grande chute! E olha a rota no topo! O alvo é o Yang, é sempre ele. E agora vai tentar essa entrada. Garante bastante dano. Tem a perseguição e mais um abate convertido. Agora é pro Lep. Olha, olha, VTP-R, VTP-R. Ok. Você olha anivian? Olha anivian, olha anivian, anivian, anivian. Anivian, anivian, anivian. Ok, 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 ok. Ah, ele é real? Ele é real, ele é real. Ele é real, ele é real. Leona poste, Leona poste. Paral, 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 paral. Ok, eles podem... Cuidem o Jace, ok? Jace pode pôr! 2k wait, 2k wait. Ou não? Wait, wait, wait! No, 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 no! Minha, 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 Minha! Nice, 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 nice! Back, back, back! We go, Drake, go, Drake, Drake! Vamos esperar, pessoal. Olha, olha, olha! Leona, 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 Leona! Leona, Jace, Jace, Jace... Jace, Jace... Nice! Cuidado! 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 Cabu! Puta Ayut, Ayut! Jarvan, Jarvan! Jarvan, Jarvan, Jarvan! Jarvan, look Jarvan! Jarvan, 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 Jarvan! Você tem Uts, cara? Aqui, Leona, 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 Leona! Eu começo? Eles podem ir no meio. Precisamos de lutar. Ok. Carrega a Nibia, ok? Papi, Uts. A Nibia, Leona, o lugar. Eu posso Uts? Não, 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 não. Slow, slow, slow. Tem que ficar low também, mano. Leona, Leona, Leona. Eu posso ir. Jarvan, 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 Jarvan. Eu paro o Jarvan. Jarvan, Jarvan! Não, Drick, Drick. Ten seco, ten seco, ten seco. Ok, espera para a sua smite. Cuidado, cuidado. Eu posso ir. Elda, Elda, Elda. Não, 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 não. Help, Elda. Eu tenho ult. Eu posso ir. Qualquer um ult, Barron. Leona, Leona. Leona, 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 Leona. Jarvan, Jarvan. Vai, vai, vai. Nice! Back, back, back! Back, back, back. Back, 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 back. Back, 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 back. Ok, ok, ok. Eles vêm, eles vêm. Batcha-C, Batcha-C. Não tem, eles não deram. Não, 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 não. Não, 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 W. Eu morro. Espera, espera, espera. Eu morro também. Eu morro também, galera. Vem, eu morro. Tira. Vem, vai. Lumos. Nós precisamos de topamento. Somente, você não precisa de topamento. Sim, não? полverão, donnerom. No KSS Ok And Jarvan too maybe I can't ult or unleave it Wow 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 I ult, I ult Together, together, shovel, shovel, shovel Jarvan, Jarvan, Jarvan Jace, Jace, Jace Leona die, Leona die Lug 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 No, 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 no Jace Be careful Don't eat Oh, please Jace back Jace back Depend, Depend Ta segul, ta segul For him, for him Hold on, hold on I need back, I need back Ryze is back too Come on me, oh Minion, fuck Alright baby No double, no double, no double No double, no double Ok GG GG Cinks Hey He's Throw You Who Were K Were ��의 Legenda Adriana Zanotto